Agora, elas sorriam aliviadas, felizes e gratas. Os últimos meses não foram fáceis, mas elas, mais uma vez, subiram no pódio. Essa medalha de bronze, pra gente ter um sabor mais que especial, ter um sabor de ouro. Fiquei muito feliz. Não foi o ouro, mas foi o bronze. Esse gostinho de vitória diferenciada é porque a Márcia sofreu um acidente dia 8 de outubro. Ela estava na BR-153 quando um caminhão bateu no braço esquerdo dela, jogando a ciclista no mapa. Pra Márcia, aquele momento significou o fim de um dos principais campeonatos da vida de uma atleta de ciclismo, o Campeonato Brasileiro. Todo treinamento em vão, tudo foi por água abaixo, por causa de uma irresponsabilidade. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Na época do acidente, a Márcia gravou uma entrevista reclamando da demora da cirurgia no braço. Ela conseguiu operar, correu contra o tempo, fez um tratamento intenso e, contrariando o período de repouso, foi competir. A prova era de perseguição por equipe, em que quatro atletas de uma mesma equipe largam juntas. Junto com as irmãs Fernandes, tinha uma outra atleta de São Paulo. Nessa modalidade, permite que um atleta desista. E o plano era o seguinte, a atleta de São Paulo, a Luana, iria ficar até o final, junto com a Clemilda e a Janildes. Permitindo, assim, que a Márcia pudesse desistir, até mesmo pra poupar, já que ela ainda estava se recuperando de três cirurgias no braço. O braço ainda doía muito. Só que não foi isso que aconteceu. Essa Luana, na hora ali, que ela tinha que chegar, faltando quatro voltas pra acabar a prova, ela não conseguiu. E aí, quando ela gritou, três, que eu ouvi a voz, por conhecer a voz da Márcia, não era da Márcia, pensei, putz, agora perdemos o bronze. Essas são imagens da equipe da Clemilda no campeonato brasileiro. E foi durante a prova mesmo, que a Janildes precisou mudar de tática em busca do bronze. Eu optei por tirar mais voltas e deixar elas mais tempo no vácuo, que elas se recuperando mais. Foi onde a gente conseguiu a medalha de bronze, devido a essa tática mudada, improvisada ali, de última hora. O bronze hoje é motivo de muito orgulho para as tricampeães brasileiras de ciclismo. Embora o plano pra 2019 seja alcançar outro ouro, essa medalha marrom aí vai ficar pra história. Ela foi muito forte mentalmente, as orações de todas as pessoas também, que torço pra gente, o Estado de Goiás, foi muito importante pras mensagens, as de força e determinação. Então, ela é uma guerreira, né? Ela se superou, superou a nós mesmo também, e foi até o final ali. Essa pra mim foi uma superação, verdadeiramente foi, eu tive que me dedicar ainda mais, né? Fisicamente, né? Tudo. E aí E aí E aí